A lei da semeadura, que é uma coisa que eu sempre falo, ela só funciona se você estiver plantando o tempo todo. Me deparo com a caixa de isopor, sete anos de idade. Fui vender picolé. Mal sabia eu que a caixa ia me acompanhar a vida inteira, que a caixa ia à Harvard. Chega um ponto na caminhada que a gente acha que não vai alcançar. Isso vai servir muito pra você que vai assistir esse podcast, porque é Brasil. Trinta, quarenta, cinquenta anos, você fala, cara, eu acho que eu não vou dar. E aí eu tenho uma metáfora que eu falo, eu uso o exemplo do dilúvio. A mesma arca que trouxe a águia da sua velocidade trouxe a tartaruga nos seus passos lentos. E o que eu quero dizer com isso pra você? Fala pra galera da caixa. Essa aqui é... O que ela representa pra você? Eu acho isso lindo. Essa caixa, pra mim, primeiro, aos sete anos de idade, eu vendi verdura e eu errei na estratégia. Eu não sabia sobre a estratégia. Então eu plantei a primeira horta. Quando cresceu tudo, eu fui vendendo. E não plantei a segunda, não. Um dia acabou. Aí eu falei, caraca, mano, como é que eu vou fazer pra atender amanhã? Como é que eu vou vender amanhã? Como é que eu vou comer caro nessa semana? Acabou a minha horta. Aí eu descobri que a lei da semeadura, que é uma coisa que eu sempre falo, ela só funciona se você estiver plantando o tempo todo. Então você planta hoje, começa a colher, mas continua plantando e continua cultivando, porque senão uma hora você vai parar de colher. Aí eu errei na estratégia. Tive que plantar outra, só que não nasce de um dia pro outro. Aí eu fui fazer outras coisas. Me deparo com a caixa de isopor. Sete anos de idade. Fui vender picolé. Mal sabia eu que a caixa ia me acompanhar a vida inteira, que a caixa ia à Harvard. Entendeu? Essa aqui é o símbolo da minha caixa original, que tá lá em casa, no vidro. Ela fica no espaço todo bonita, climatizada. A outra até climatizada. Mas essa caixa representa a minha essência, a minha raiz, né? O lugar onde eu venho. Dentro dessa caixa aqui, eu trago o que eu tenho de mais precioso. Deixa eu abrir minha caixa aqui. O maior ciúme dessa caixa. Ficou estilosa compondo o nosso cenário maravilhoso aqui da Móveis Planejados Botafogo, Alexandre. Lindão aí, ó. Ficou ainda mais estilosa hoje. Mais estilosa. Dentro dessa caixa, eu trago o meu manual. É daqui. Nunca eu, sempre ele. Isso aí é inegociável. Todas as vezes que eu vou pra algum lugar, todas as vezes, seja pra um podcast no aeroporto, onde você me vê, você vai me ver com essa caixa. E se você pedir pra abrir a tampa da caixa, a Bíblia vai estar lá dentro. É verdade, eu já te vi algumas vezes. Pois é, então a honra e a glória sempre vai ser dele. Sempre que eu puder me diminuir pra que ele seja lembrado como o único rei que eu ouvi, eu farei. E sempre que eu puder falar dele, sem levar essa fala pra dentro de uma religião, que é maior do que religião, eu falo que a parte mais bonita da fé não é a que eu acredito, é o respeito que eu tenho que ter pela fé, a maneira do outro manifestar a fé dele. Então, eu falo de um Deus leve, de uma maneira leve. Então, dentro dessa caixa, eu trago... Ainda só, vou falar um pouco disso, o que eu admiro em você também, é porque você fala da espiritualidade, eu também, eu sou fã de Jesus, mas essa ambição de acordar cedo, de trabalhar, de fazer, de estudar, de ler, de enfrentar o não, porque assim, Deus está em todos os lugares, em todas as fases, em todos os momentos. Então, você não perde essa ambição tua constante de melhorar, de ir atrás. Exatamente. Isso eu acho muito bonito, cara. E ainda dentro da fé, isso não está na Bíblia, tá, gente? É uma metáfora que eu costumo dizer. Chega um ponto na caminhada que a gente acha que não vai alcançar, no meu caso. E isso vai servir muito pra você que vai assistir esse podcast, porque é Brasil. 30, 40, 50 anos, você fala, cara, eu acho que eu não vou dar. E aí eu tenho uma metáfora que eu falo, eu uso o exemplo do dilúvio. O dilúvio estava começando e a águia, como é um bicho que fica no penhasco, é um dos que tem mais visão do que está acontecendo. De repente, a águia visualiza a água vindo, dilúvio. Metáfora, tá, galera? Não está na Bíblia, não. A águia fala, ó, vai dar ruim, vai inundar. Mesmo que eu consiga voar, uma hora eu tenho que pousar. Se inundar, eu vou perder. Aí ela dá uma olhada e em algum momento ela vê uma arca sendo construída. Ela fala, ah, deu bom. Eu sou rápido, eu vou voar, você é a primeira a entrar na arca. A águia pega um voo e entra na arca e fala, ó, noé, fecha aí que está vindo um dilúvio e vai inundar. Aí o noé fala, não, tem que esperar a tartaruga. E a águia fala, ô, meu irmão, você pirou, passei pela tartaruga em outro país agora. Isso vai inundar, vai dar ruim. O noé, não, tem que esperar a tartaruga. A águia sobe voando, olha, a água está vindo, a águia desce, não é, a águia está chegando. Tem que esperar a tartaruga, tem que esperar o bicho preguiço, tem que esperar o leão, tem que esperar a zebra, tem que esperar o cachorro, tem que esperar. A águia fica irada lá dentro e vê as outras subindo e a água chegando e de repente a tartaruga chega. Noé fecha a porta da arca. Sem a arca inundar. Conclusão. A mesma arca que trouxe a águia na sua velocidade trouxe a tartaruga nos seus passos lentos. E o que eu quero dizer com isso para você, não interessa se você vai na velocidade da asa da águia ou na lentidão do passo da tartaruga. A arca não vai fechar antes de você entrar. Se você tiver esse nível de fé, você vai seguir sua caminhada independente da velocidade do seu passo. Plantando e cultivando até o dia da promessa se manifestar na sua vida. E eu acredito muito nisso na minha vida. Muito bem. 40 anos para chegar na arca e viver para falar dessa promessa na minha própria vida. Porque a gente vê falar de sucesso, tem o Diego? Ah, o Diego teve, o Diego, o Zico teve e é muito distante da gente. Ah, mas quando acontece com você, cara, aí você materializa essa metáfora. A arca não fecha antes daquele que está caminhando, ah, não, não vai fechar. Não vai ser no seu tempo, tá? Porque nós somos afoito. Daquele que está caminhando. O brasileiro foi treinado para o imediatismo. O cara pensa que é agora, é agora, é agora. E não, de repente, pode até acontecer agora. De repente, é daqui a 40 anos igual aconteceu comigo e está tudo certo. Ao dia que acontecer, o dia que você der o seu tapa na mesa, o mundo não vai entender nada. E aí se explica na fé. Então, não sai de casa sem esse livro. E sem essa caixa, e sem a água também, eu não sai. Não sei, ainda está aqui. Está aí, a Arca. Está maluco? Ainda ali. Os livros estão aqui também, vou falar deles. Ah, tá. Eles até saem, que eu encontro para comprar. Mas água sai, não. Por que que eu não saio? Sim. Porque eu não sei se isso é um relâmpago que vai se desfazer daqui a pouco, um trovão que o barulho daqui a pouco baixa. Eu não sei se é uma onda. Eu não sei. Mas se eu tiver com a minha caixa de isopor, seja lá qual o tempo que eu ficar, se amanhã ou depois isso acabar num clique, que hoje, nesse mundo de rede social, está toda hora alguém está procurando te cancelar de alguma forma. Nesse exato momento tem alguém tentando cancelar o Diego, o Rick ou você que está tentando. Agora, enquanto nós estamos trocando essa ideia, tem alguém tentando te derrubar. É assim. Em campo é assim. O adversário está em cima do seu tempo todo tentando te dar um carrinho para te tirar da jogada. E se isso acontecer comigo, eu sei onde ver de água, eu sei onde ver de gelo, a Copacabana continua lá. Como eu estou na barra, agora eu desço para a barra, para a da barra. A aula é grande para caramba, todo dia tem alguém lá. Às vezes a praia está mais cheia, eu refaz tudo de novo. E no tempo dele novamente, eu alcanço novamente. Eu não estou falando alcançar número, mas eu estou falando alcançar a condição de comer do suor do meu rosto igual eu fiz a vida inteira, antes de ter milhão, antes de ter mansão, antes de ter conotação. Eu já comia do suor do meu rosto. Eu já estava com a caixa do isopor. E essa aqui foi quem mais me acompanhou. Eu vi muita gente entrar e sair. Você lembra de onde você veio? Não tem a humildade? É o meu chão. Essa aqui é para te dizer, olha, cuidado, tá? Não gira não, capota. O mundo não gira, capota. Voe, mas não perde a conexão com o lugar onde você veio, não. E eu não sei qual é a sua caixa do isopor, você que vai estar assistindo. Não sei se é uma chuteira, não sei se é um notebook, não sei se é uma pasta, não sei se é uma escova de cabelo, não sei se é uma máquina de conotação, não sei. Mas não jogue fora, não. Alcança o seu extraordinário, mas tem ali no seu raio de alcance aquilo que te levou para o seu extraordinário, porque começar é difícil de ele. Mas recomeçar é muito mais difícil do que começar. Principalmente quando se joga a caixa do isopor fora. Porque se você olhar, se acabar no clique, você ter que se perguntar cadê a caixa? Pô, joguei fora a caixa. Aí já foi tarde. Porque você vai ter que encontrar a caixa para depois ir. Eu não. Se acabar agora aqui, nesse podcast seu aqui, eu der um vacilo aqui, agora eu estou descendo para a Orla. Eu não vou nem lamentar. Vou pegar a minha fiel espudeira, vou descer, vou fazer tudo novamente. Então sem essa caixa... No caso do pai, está comprada. Está comprada, está tudo certo. Hoje a gente tem umas outras paradas, está tudo certo. O controle emocional está aqui. Mas você vai muito mais longe ainda, meu irmão. Você vai porque tem um propósito alinhado, isso é bonito, isso inspira, isso gera esperança nas pessoas e você vai muito mais longe, conquistar muito mais, que é o que você merece.